Bom, o Kim Kataguiri, né, deputado federal desde 2019, seu primeiro mandato, e ele já vivenciou muita coisa aí do que São Paulo precisa, né, do que a capital precisa. Então, Kim, queria que você começasse contando sobre esse momento, né, são quatro anos que você tem de bagagem, e o que foi que você viu ao longo desse tempo em São Paulo que te fez tomar essa decisão de ser pré-candidato à prefeitura da cidade? Olha, acho que o primeiro ponto, Sara, é que a cidade de São Paulo hoje não tem prefeito, né, ninguém sabe quem é o prefeito da cidade, é um sujeito que não resolve os problemas da cidade, é um completo desconhecido, desconhece os problemas da cidade, não frequenta os problemas que você tem na rua, faz uma política de gabinete, faz uma política de não ser o melhor candidato, mas tentar impedir que outros lancem candidatura, principalmente no espectro político da direita, para ele, sendo um candidato de centro, acabar levando ali por osmose, né, os votos da direita, mas essa estratégia dele faz questão de não fazer funcionar, porque São Paulo precisa de um representante de direita como pré-candidato para disputar as eleições, principalmente tendo em vista que o favorito, né, nas eleições na cidade de São Paulo hoje, infelizmente, é o Guilherme Boulos do PSOL, né, e é inimaginável você ver a maior cidade da América Latina sendo administrada por um dos partidos mais radicais da esquerda brasileira, que é o PSOL. Então, a cidade de São Paulo hoje, ela é uma cidade em que duas mil outras cidades, né, a gente está falando de um país com cerca de cinco mil cidades, duas mil outras cidades possuem educação, saúde e segurança, né, melhor do que a cidade de São Paulo. E isso é absolutamente inaceitável, a cidade mais rica, mais populosa do país, tem o dever de buscar a excelência, de buscar as primeiras colocações em todos os seus serviços públicos. E hoje, a gente presta serviços públicos medíocres, sem falar que a cidade está absolutamente largada para o crime organizado, por meio do tráfico de crack, com a Cracolândia, e também para o crime desorganizado, né, você tem, né, uma epidemia de furtos e roubos de automóveis, no caso de bairros ali da Zona Leste, principalmente, mas também de celulares, no caso do centro de São Paulo, né, então você vai lá na Avenida do Estado, na São João, na própria Avenida Paulista, né, um dos ícones, né, da cidade de São Paulo, principal avenida da cidade de São Paulo, você tem, né, números recordes ali de furtos e roubos, sem falar também numa miséria, na extrema pobreza, que cresceu nos últimos seis meses e nos últimos anos sob essa administração. Então, o ponto que eu, observando como deputado federal, a cidade de São Paulo me levou a ser pré-candidato, é justamente essa situação absolutamente catastrófica em que a cidade se encontra em todos os setores, não existe nenhum setor em que a cidade de São Paulo vá bem. A cidade de São Paulo, ela já teve um prefeito como Fernando Haddad, né, que hoje é o ministro, né, o ministro do governo Lula, ele tem esse histórico, mas ele tem um histórico negativo também para a cidade de São Paulo, né, então, trazendo aí um candidato como Boulos, que é um possível concorrente seu na eleição, você acredita que seria um pouco mais do mesmo ali que Fernando Haddad trouxe quando era prefeito, ou seria talvez até pior? Seria ainda pior, né, porque o Boulos é um cara mais radical, o PSOL é um partido mais radical do que o PT, apesar do Boulos tentar vender essa imagem de moderado, né, que ele tenta vender na televisão desde quando ele disputou a eleição aí para a Prefeitura de São Paulo em 2020, ele é um sujeito radical, ele é um sujeito de extrema esquerda, né, hoje, né, a única capital administrada pelo PSOL é a cidade de Belém, né, e é a capital com a pior avaliação dentre todas as prefeituras de capital do Brasil, né, então, se você quer conhecer uma administração do PSOL, basta olhar para Belém, que é uma cidade que conheço bem, minha mãe é paraense, né, eu frequentei o estado, né, e a cidade a minha vida inteira, e sei bem o quanto a cidade hoje sofre com a administração do PSOL. Bom, sobre a administração do PT e de Fernando Haddad, a gente não precisa nem falar, né, foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, não sou eu que digo, né, são os próprios paulistanos que avaliaram a gestão de Fernando Haddad como o pior até do que de Celso Pitta, que tinha sido a pior da história até Fernando Haddad vencer as eleições, e apesar de um discurso, né, de esquerda, apesar de um discurso de querer ajudar os mais pobres e a periferia, foi um prefeito que descumpriu as suas metas na periferia e cumpriu as suas metas nos bairros mais ricos. Não à toa, foram os bairros mais ricos de São Paulo que deram as maiores votações para Haddad, enquanto ele perdeu em praticamente todos os bairros da periferia, né, ele priorizou a ciclofaixa da Faria Lima, enquanto bairros periféricos, principalmente do extremo sul da cidade de São Paulo, ficaram absolutamente negligenciados, estavam no programa de metas do Haddad, mas praticamente nenhuma meta na periferia de São Paulo foi cumprida pela administração do PT. Então, isso mostra que eles têm um discurso, né, de assistência e de auxílio aos mais pobres, de combate às desigualdades, de combate à miséria, mas, na prática, governam com seus amigos de uma elite patrimonialista, de uma elite que só é elite, porque se vinculou ao poder público, porque é amiga do rei, porque possui benefícios ligados aos seus relacionamentos com o governo. Então, é essa administração, para pior, que a gente poderia ter numa eventual, ali, pré-candidatura, eventual gestão do PSOL, né. E aí você já mencionou, né, a questão do prefeito Ricardo Nunes, que praticamente, segundo esse relato, abandonou a cidade, né, não tem tido um papel, realmente, de um prefeito sério. Mas, como que é a sua relação com ele, como deputado, prefeito? Vocês têm algum tipo de relação? Uma relação institucional, né. Ele já conversou comigo em algumas ocasiões, para pedir para votar ou deixar de votar algumas matérias aqui em Brasília, mas com uma atuação muito apagada, né. Você não vê um posicionamento firme do prefeito da cidade de São Paulo na defesa do orçamento da cidade de São Paulo, que deveria ser a principal atuação em Brasília. Para você ter uma noção, todas as capitais do Brasil, todas as capitais do Brasil possuem um escritório político em Brasília. A cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, não possui um escritório em Brasília para representar os seus interesses. E a gente está falando de uma cidade que é maior do que a maior, tem um orçamento maior, uma população maior, do que a maior parte dos estados da federação. Ou seja, o prefeito da cidade de São Paulo, né, deveria exercer uma influência política aqui em Brasília, maior até do que vários governadores. E ele não exerce essa influência, ele não exerce esse poder em benefício da população, sendo que o cidadão paulistano, né, é daqueles que mais pagam impostos proporcionalmente e recebe menos desse imposto que paga. Justamente em razão do nosso pacto federativo, que prejudica a cidade e o estado de São Paulo, né, beneficiando principalmente estados governados pelas esquerdas ao redor do país, que possuem os piores indicadores. E no nosso pacto federativo distorcido, quanto pior for a sua educação, quanto pior for a sua saúde, quanto pior for a sua segurança, mais recursos você vai ganhar. Então você tem um incentivo perverso para a administração ser pior. E o prefeito de São Paulo, em vez de combater essa situação em Brasília, está mais preocupado em fechar acordos e distribuir secretarias para partidos políticos, para evitar que esses partidos lancem candidaturas próprias para disputar contra esse sujeito, que ninguém nem sabe que é prefeito de São Paulo. Você sai na rua para perguntar quem é o prefeito, ninguém sabe, né. Eu fiz, a gente fez recentemente na NBL, né, um vídeo, né, perguntando para as pessoas quem que é o prefeito da cidade de São Paulo, mostrando rostos, né, de algumas pessoas. E tem mais gente achando que o Duílio do Corinthians é o prefeito da cidade de São Paulo do que o próprio prefeito Ricardo Nunes. Então, é um sujeito que praticamente não existe para a cidade, não conhece os problemas, não está presente, né, em vez de resolver os problemas da cidade, está mais preocupado em distribuir secretaria e fazer um programa de asfaltamento, que é um fracasso, né, um asfalto de péssima qualidade, em que a gente está gastando bilhões e bilhões de reais para, num outro mês, já ter buraco. Então, o mesmo principal programa da prefeitura, que é o asfaltamento da cidade, primeiro, tem beneficiado bairros mais ricos em detrimento dos bairros mais pobres, mas, mesmo nos bairros mais ricos, utilizado um asfaltamento de baixíssima qualidade e de alto custo, né. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí